Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxid Not Included na nossa base quebrando gelo na DLC 2, The Frost Panic Pack. E vamos lá, esse episódio é episódio de desenvolvimento, vamos desenvolver aqui a nossa cozinha, a cozinha vai ter que ser grande, vamos ter muitos duplicantes, então o barato vai ser louco e vai sair caro. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu estou enrolando faz uns dois episódios para fazer, o que aconteceu aqui, quebraram a porta? Ah, descobri o que é que está quebrando o cabo, filha da mãe, filha de uma mãe, bicho, olha aqui, tem uma bateria aqui, mano, e eu preocupado que não ia mais poder usar dois transformador, essa desgraça aqui que está fazendo quebrar o cabo, pô. Nossa, vi de sem querer agora. Ah, agora sim, agora está resolvido. Por isso que estava quebrando o cabo toda hora, pô, porque tinha a porcaria de uma bateria segurando carga no lugar onde não é para segurar carga, é só para manter o que está dentro do sistema. Aí, ó, agora sim, ó, 2K, tá vendo, ó, e toda vez que passa dos 2K na linha, dá uma falhada, mas não quebra o cabo, e é isso que eu quero. Porra, agora foi. É, eu vou pegar uma área gelada de preferência, tipo aqui, aproveitar esse cabo que está passando aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, ó, Colocão de malha aqui assim, já pega tudo isso aí para você já, faz a limpa, acelerar aqui, dessa forma? Sim, dessa forma. Tem até umas foquinhas vacilando aqui, ó, não tem mais que elas chupar aqui, ó, está tudo seco, os troncos estão tudo fininhos, elas não chupam o tronco fino, tem que estar grosso. Zerado. Ah, tem um pouquinho, tem 4K ali de negra. Vamos, gente, é aqui que é para fazer o serviço, isso, obrigado. Boa. Vou até fazer uma estação aqui. Aproveitar que já está aqui, né? Já tem tudo na mão. Estação de lançamento. Sabe qual é o problema de fazer muito vidro? O problema de fazer muito vidro é que você acaba com a sua areia e você nem percebe. Chega uma hora que a areia simplesmente acaba, é impressionante. Vamos, gente. Aí, obrigado. Vou fazer aqui uma máquina de... Peraí, quero refinar, Marcelo. Se não... Ahn... Aqui, forja de vidro. Vou fazer duas? Acho que eu vou fazer duas, assim, ó. Certo? E aí... Esse gelo vai pingar aqui, ó. Esse gelo não, né? Vou colocar um bloco de metal aqui de alta condutividade, tipo ouro. Assim. É... Vai derreter aqui. Tá, 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 tá. Não. Vamos trocar o bloco aqui para um bloco de alta condutividade também. Vou trocar aqui, na verdade. Tudo para ouro. Até aqui. Vou trocar, pode trocar, pode trocar. Ainda tem que desenvolver uma cozinha ainda nesse episódio. Eu estou enrolando, enrolando, enrolando. Mas não vai ter jeito, tá? Uma hora vai ter que sair essa cozinha. Você vem para cá, você vem para cá. Uma saída de líquido aqui em cima aí desse vidro disponível aí para nós. Certo? Liga tudo aqui. Oh, filha da mãe. Pronto. Assim resolve. Eu estou tendo... Ih, fez uma bagunça. Será que zoou aqui de novo o esquema? Não. Fez uma bagunça porque ele está preso. Está preso mesmo. Oh, filha da mãe. Como é que vocês se prenderam aí? Ai, caramba. Caiu. Mardito. Por que é que... Vocês estão deixando cair aqui, mano? Fazer uma proteção aqui, né? Coloca de abate. Fazer uma proteçãozinha aqui porque eu vou vir para cá depois, né? Deixa só o jogo carregar. Essa aqui, com certeza, vai ser a nossa maior base já feita até hoje, tá? Se prepara que o troço vai ser verdadeiro. Isso aqui está ligado em alguma coisa já? Ah, não. Ele está já no... Tá, já está ligado. É que aí eu não deixei saída lá para eles. Aí eu zoei o barraco, né? Aí. Não era nem para fazer de plástico aqui, mas agora já foi. Tem que dar um clears aqui, senão eles não saem aqui em cima. Pronto. Agora eles conseguem fazer o serviço aqui de fechar essa área para parar de cair lá embaixo e ele ficar travado. Vamos ver lá se o vidro deu certo. Produção de vidro. Temos 92 toneladas de areia. Eu vou colocar 99. O certo mesmo era eu colocar aqui um armazenador e colocar ele para controlar os dois, né? Vamos pôr ilimitado? E a gente deixa sempre 20 toneladas de vidro feita. Eu coloco aqui um armazenador. Inteligente. Assim. E aí ele vai mandar o sinal verdadeiro quando estiver cheio. Então a gente vai inverter esse sinal. Uma porta não. Aqui. Assim. Certo? Eu fiz a porta não de ferro? Acho que eu não tenho. Pode ser de chumbo. Pode ser que derreta esse cabo de chumbo aqui, hein? Mas eu vou arriscar. Eu fiz essa subidinha aqui para... Mas eu acho que nem precisava. Agora já foi. Só vou precisar de um autocoletor aqui. Não deixei nenhum lugarzinho para pôr areia, né? Autocoletor. Pôr aqui, ó. Eles chegam ali? Agora chega. Eu ia ter feito antes, mas... Agora já foi. Não, peraí. Puxa o cabo por aqui. Aí. Botar um armazenadorzinho aqui. E é só trazer areia para cá. Esse cara aqui vai armazenar vidro. Cadê o vidro? Ai, tá... Será que tá como... Tá em inglês? Tá como... Tá em inglês. Glass. Pô, mas já travar aqui, pô, o negócio? Acabou de liberar? Eu falei que ia ver lá a parte da eletricidade e não vi, né? Vamos ver se veio alguma coisa de bom aqui para nós. Olha aí. Caramba! 16.200 calorias. Que isso, pô? Meu Deus. Aí fala que o jogo é fácil. Ai, meu amigo. Vou falar para vocês, viu? Aí o cara veio falar para mim que eu acho o jogo fácil porque eu super pressurizo a célula eletrolítica. Se eu não super pressurizasse, o jogo não ia ser fácil. É, galera. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Os meninos novos que aparecem por aí e... Fim de vó. Ah, eu não precisava ter feito isso aqui, não. Podia ter trazido para cá. Vixe, rapaz. Já pingou ali e já derreteu já o cabo. Não aguentou aqui o tranco. Deixa eu ver se derreteu também o de... É claro, né? Ah, o cabo eu fiz de tungstênio, pô. Pera aí. Cadê? Corta não. De tungstênio. Aí derrete agora que eu quero ver. Derrete agora que eu quero ver. Com isso a gente já... Oxe, caindo aí de... O Júlio caindo de maduro. É... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ou não. Se não vai pingar aqui, vai dar problema, né? Fazer uma limpeza aqui. Já tem vidro aqui. Tem neve. Tem vidro... Tanta coisa aqui que não dá nem para ver. Ah, aqui o vidro já está guardado. Olha lá o vidro. Olha a velocidade que ele... Troca a temperatura com o ambiente aqui. Eu trouxe para cá de propósito, tá? Já para ficar tudo geladinho aqui. E aqui é areia. Pode encher. Vou até aumentar a prioridade. Pronto, agora vamos para a cozinha. Eu fui lá ver quanto de hidrogênio eu tinha, mas tem bastante ainda. Caramba, o gás natural... Está em cima. Olha, o... O dióxido de carbono foi, né? Mas o gás natural, ele está retomando o espaço. Acho que é porque eu continuo produzindo gás natural lá embaixo. É, isso mesmo. Não dar um caminho para esse gás natural vai ficar difícil. Tipo aqui assim, ó. Quebrar essa escada aqui. O Lusco eu já tenho. Já está rolando umas comidas novas. Inclusive, acho que eu já posso até levar uma para o velho já. Cadê o velho? E aí, velho? Só falta comida mesmo. Ó, já tenho 11 já. Pode levar uma comida para ele. Tá. Estresse controlado, cheio de comida. Vamos desenvolver. Ah, vamos lá. Eu vou fazer no vazio aqui. Estão construindo aqui a lateral que eu mandei. Acho que já está terminando. Olha lá, o Eremita comeu a comida. Ó, agora falta mais duas. Já foi Shelfish Têmpora. Agora faltam outras. Eu já tenho o Tegu das Neves para fazer. Eu preciso de pimenta e coquinha, né? Poderia plantar cogumelo, mas seria besteira. Churrasco. Assim que eu tiver churrasco, já rola. O churrasco não está no infinito? Por que não está? Tem que usar carne. Não, não. Não e não. Ué, por que o churrasco não está no infinito? Ah, tá. É que a carne vai no... Tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. A carne também vai para fazer o... A carne seca. Mas não tem problema deixar no infinito, não. Porque a carne seca, ela completa... Ela completa se precisar. Tem que vai carne e banha. Cadê? Quebrar aqui. Aí, beleza. Agora vamos levar esse gás natural. Lá de cá, ó. Quebra aqui. E eu fugindo da responsabilidade de montar essa... Essa bagaça dessa... Quebrou de novo o cabo aqui? Quebrou, né? É de chumbo a porcaria do cabo. Eu falei que era de tungsteno, mas era de chumbo. Trocar aqui também. Tudo para tungsteno. Certo? Quando chegar aqui em 20 mil, ele vai desligar os dois. Porque vai ter 20 toneladas de vidro já. Agora vamos lá. Enrolando, enrolando, enrolando. E não começou, Marcelo. Então nós precisamos primeiramente do quê? De um ponto... Onde que é a metade aqui? 15. Não. É 15... Não, na verdade é 30 o total aqui, né? É a partir de dentro. É, é isso mesmo. Então, é 15 a partir daqui. É aqui, ó. É aqui. Então, aqui ao meio. Vamos supor que seria aqui o início, ó. A gente precisa isolar. Né? Então, os ingredientes ficariam aqui. E se eu fizesse com um só de tamanho? Fazer com dois só complica a minha situação. A cozinha precisa ser grande. Isso aqui talvez me atrapalhe se fizesse assim. Um bloco de cerâmica. Aqui ficariam os ingredientes, correto? Então, obrigatoriamente, eu preciso aqui de ter uma saída logística. Tá. Temos o início. E aí, o que eu preciso? Eu preciso de um autocoletor que acesse essa comida. E um que não acesse, mas acesse o restante das coisas. Que seria um pra cima. Ok. E aí, nós precisaríamos aqui agora de uma churrasqueira. Esse acessa a churrasqueira e esse acessa os ingredientes. Fogão. E uma fritadeira. Oh, sobrou um espaço. Dá pra puxar um pro lado. Aqui. Perfeito, 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 perfeito. Aí, eu vou precisar do quê? Ainda aqui dentro. Eu preciso de um moedor de tempero e de uma geladeira, né? Pra ativar a cozinha. É... Ainda vai o compactador. O desidratador... A gente pode fazer um esquema no local onde eu vou congelar a comida. É, eu vou... Talvez eu trabalhe com o desidratador sim, tá? Mas eu ainda vou pensar melhor daqui a pouco. Por enquanto, vamos focar aqui. É... O moedor de temperos... Não, peraí. Primeiro, o mais importante que é o compactador microbiano. Que ele pode ficar logo acima da churrasqueira. Assim. Aí, a luz vai precisar passar. Bloco de janela. Nossa, eu tenho 70 mil. Assim. Aí, pra eles acessarem essa parte superior... Posso pôr uma escada de plástico. É, a parte aqui de dentro da cozinha aqui, eu posso utilizar os blocos de carpetes. Sem problema. A gente pode até trocar um bloco ou outro. E aí, eu preciso ainda do moedor de tempero. Aí, seria bloco de janela de novo. Onde eu posso pôr esse moedor de tempero? Eles não precisam alcançar, né? O moedor de tempero. Não tem necessidade de eles alcançarem. Tá, se eu resolver usar... Vou colocar o moedor de tempero aqui, ó. Vai que dá louca, né? E aí, falta uma geladeira. Quanto de tamanho tá dando isso aqui? Até aqui, deu 54 nessa altura. 63, 72, 80, 88... Eita, 96 daqui, ó. Eu consigo iluminar tudo isso com uma lâmpada só? Acho que sim, né? Eu acho que eu já fiz algo parecido com isso aqui. Seria aqui? Aqui, né? Não. Seria aqui, ó. Perfeito. Um pra baixo? Um pra baixo... Não. Tem que ser aqui, ó. Nossa, aqui pega tudo. Aqui pega tudo. Faltou a geladeira. Onde a geladeira pode ir que não atrapalha? Ela pode ir aqui, né? Aqui? Vamos fechar aqui com os blocos de... É... Uma porta aqui que eles vão precisar passar, né? Tipo isso. Aí, ó. Quanto deu? 72. 80, 88, 96. Fecha certinho a cozinha do tamanho máximo. Então dá pra puxar a cozinha... Até aqui? É isso? Não, deu 88. Não, tá certo aqui, né? 96. Um, dois, três... Quatro portas. Só sobra toda essa área aqui pra firulas. Mas aqui é uma cozinha fechada. Depois de construir, eu só preciso ver o acesso desse daqui, ó. Não, tá errado. Sabe por que tá errado? Porque eu preciso dessa área aqui em cima, aqui, ó. Tem que subir mais um, essa lâmpada. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Eu preciso que... Tá vendo aqui? Esse espaço aqui eu preciso, ó. Eu preciso que essa seja a altura da cozinha. Marcelo, por que tem que ser essa altura? Porque esse cara aqui, ele tem que ter um local pra dispensar comida pronta. Que esse aqui não alcance. Tá? Então esse aqui vai ficar ao alcance dele todas as comidas preparadas e... Como é que é o nome? E ingredientes. Fica ao alcance dele. E desse aqui só fica comida pronta. Comida que não vai ser processada novamente. Agora vamos ver a lâmpada. Então, acho que a lâmpada poderia ter ficado no mesmo lugar, mas era só eu ter colocado um bloquinho pra ela, né? Porque aqui não dá pra pôr a lâmpada. Senão ela não pega lá embaixo a fritadeira. E nem o fogão. A churrasqueira. O fogão pega. Mas se eu colocar a lâmpada aqui... Aí pega tudo, ó. Pega tudo que precisa pegar. E eu colocaria um bloquinho aqui. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Aí a gente poderia... Duplicar. Duplicar e ver até onde vai. Que aí eu encosto o lado de lá da cozinha. Infelizmente não dá pra espelhar a blueprint. Aí eu tenho que fazer essas gambiarra. Não, não, não. Negativo. Não vai construir, não. Não vai subir ninguém. Pra mim o importante é o lado de cá, né? Aí os dois autocoletores. Aqui e aqui. E a lâmpada aqui. Em cima do fogão. Mais um de altura. Geladeira. Acho que é isso, né? Mas isso aqui nós sabemos que não é o suficiente. E aí onde entra agora... Próxima etapa. Que seria dobrar isso aqui. Tá, peraí. Deixa eu... Copiar isso aqui. Colar aqui. Porque a gente já tem o tamanho aqui já do negócio. Cancela aqui. Cancela aqui. Não vai ficar centralizado não, tá? Aqui é o limite, né? Então aqui vai ser a parede já. É o paredão. Até aqui é onde tá essa escada aqui. Essa área aqui em cima aqui com quatro de altura. Provavelmente eu vou fazer a zona de resfriamento. A gente podia roubar até um pouco desse friozinho aqui, né? É verdade. Porque fica caindo a chuva de meteoro aqui. É, perfeito. Gostei. Muito bom. Vamos puxar aqui então. Copia. E cola. Exatamente aqui. Já deixa eles ir construindo? Acho que sim, né? Acho que sim. Não tem por que eu querer centralizar isso aqui. Preciso trocar o bloquinho depois. Bom, depois eu vejo. Mas com certeza eu não vou colocar. Se eles vão precisar chegar aqui pra construir algumas coisas, talvez eles não cheguem. É. Eles não vão chegar na lâmpada, né? Só quebrar aqui. E quebrar aqui. Acho que dá bom. Eu acho que é isso, gente. É preciso duplicar. E se eu fizesse... Peraí. E se eu colocasse um autocoletor aqui? E um autocoletor aqui não daria a mesma coisa que eu fiz lá em cima? Não é só eu copiar isso aqui e colar aqui embaixo, não? Não dá pra fazer? E se eu copiar isso aqui e colar aqui? Não vale? Tem que ser um pra cima, né? Assim, ó. Acho que dá, hein? Peraí. Deixa eu pausar aqui. Então eles vão começar a construir. Deixa eu medir aqui, ó. Ó, esse aqui pega lá em cima. Hum, eu teria que fazer um esqueminha pra... Mas dá, ó. Dá certinho. Eu só preciso fazer... Montar um esquema aqui pra que esse autocoletor daqui não enxergue... Tá, mas isso é fácil de fazer. Isso é tranquilo. Só preciso mudar aqui agora. Não preciso dessa área aqui, ó. É... Tá, botar o bloquinho, né? Assim. Eu acho que é isso. Isso na cozinha. De responsa. Achei que eles iam alcançar a lâmpada ali, mas não alcançaram. Eu vou ter que trocar algum desses blocos aqui depois. Vai de atrás pra cá, já. E o lado de cá vai ser bloco de ouro. A princípio... Até aqui. Tem que dar prioridade aqui, que senão eles vão... Fazer cagada. Dá prioridade de todo o chão aqui, ó. Pra eles alcançarem logo, tem que ser alcançado. Assim. Então vamos aproveitar... Esse geladinho aqui de cima aqui, ó. Tem alguma coisa na impressora? Fruto de Excelente. Já nós vamos fazer a mudança, hein? Eu não queria nem me preocupar muito com esse gás natural aqui na base, não. Porque eu acho que tá perto da mudança já, né? Terminando a cozinha aqui, que é a parte mais complexa. Depois é só os banheiros e já era. Aí a parte da recriação eu faço com eles já morando aqui. Só tem uma coisa aqui que eu não tô me atentando, né? Que é a questão da eletricidade. Isso aqui pode cancelar. Isso aqui pode cancelar. Eu vou puxar aqui por fora aqui, ó. Transformadores. Não tá difícil não de puxar pra cá todos os transformadores pra já começar essa ligação, porque o cabo passa bem aqui, ó. E aqui eles podem construir... É, vou fazer aqui, ó. Faz um escadão aí de plástico. Que vai pegar essa área aqui, ó. Aqui eu não vou precisar ficar voltando nessa parte aqui. Tecnicamente vai ser assim, ó. Transformador. A intenção não é que esquente muito, então. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. O pó de bombeiro? Não precisa do pó de bombeiro, mano. Eles não vão ficar voltando aqui. Não tem necessidade nem de tubo aqui. Seria assim, ó. E aí a gente pode fazer em que altura. O ideal é que eles passem temperatura entre eles, mas não precisa de nada muito bloquinho aqui normal mesmo de granito. Tudo não tem problema. Certo? Assim. E a gente vai roubar essa temperatura aqui de cima também, ó. Vamos dar uma roubada aqui nessa temperatura assim, ó. E isolar aqui atrás. Aqui. E aí aqui vai descer. Deu pra ficar preso aí, né, Zé? Dessa forma. Aí o cabo de alta tensão... Ele vai subir por trás. Não pode subir ele pela frente, não. Esse cabo de alta potência. Vem aqui. E entra aqui. E aí... Qual que vai ser a altura? Não precisa ser muito perto, não. Porque não precisa de muitas linhas. Assim tá bom, ó. Assim tá bom. Tira uma fotinho. Aqui pode ser papel de parede comum mesmo. Então acho que eu já vou meter o papelzão de parede. Normal. Firula, não. Assim, ó. Vamos copiar aqui uma vez. Tem que colar aqui, né? É, é isso. Agora vai. Bom, aqui pra baixo já não precisa mais de papel de parede, né? Mas eu vou colocar mesmo assim. Vocês acharam que meus duplicantes não iam trabalhar nessa série, né? E vai entrar mais. Tá. Por enquanto só até aqui. Eles já dão... Início já. Eita, aqui ficou errado. Finalzinho, né? Tinha que... Ei, Marcelo. Famoso cagar no pau, né? É aqui. Assim. Confio a mais aqui. Uma dessa aqui dá um curto-circuito brabo. Aí, pronto. Certo? Então, prioridade... Aqui, dessa área. E a cozinha? Tá como? A cozinha tá chique. A gente precisa fazer alguns ajustes, é claro, né? Tem que colocar o dióxido de carbono aqui dentro. Tem que fazer todas aquelas firulas. Inclusive, eu nem coloquei o papel de parede aqui dentro. Não vai ficar difícil. Aqui tem trampo, viu? E os meninos vão trabalhar. Deixa eu até abrir por aqui, ó. Pra eles não ficarem se prendendo. Ali embaixo eles têm entrada. Eles só vão poder trabalhar aqui sem traje, né? Nessa área. Então tá tudo certo. Tá. E aí eu vou roubar essa temperatura aqui, ó. Que vai cair aqui. Vai pingar aqui em cima. Não vai ter jeito. Vou ter que montar umas estruturas aqui. Subir essa escada mais um. Que eles alcançam a lâmpada. Fecha aqui. Aí eles conseguem alcançar a lâmpada. Assim. Certo? Aí aqui, né? Vou deixar dois transformadores sobrando aqui em cima. A gente não sabe o dia de amanhã. Aqui, ó. Nossa primeira linha. Já liga. Tudo aqui, ó. Liga aqui. O refrigerador não precisa. A lâmpada vai ficar ligada o tempo inteiro. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Agora vocês entenderam porque eu puxei ali do lado, né? Ah. Então agora sim. Uma linha pra cá. E a outra linha. A gente pode até puxar aqui, ó. Eles vão alcançar aqui. Vão. Vão. Mesma coisa. Liga aqui. Liga aqui. 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 Eu fiz aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. É isso. Pronto. Tá energizado. Tudo ok. Tem que fazer a parte agora do... Bom, não vai dar pra terminar isso aqui no episódio jamais, né? Vocês perceberam, né? Que o negócio aqui é complexo. Mas vamos tentar pelo menos fazer aqui a parte agora da retirada do material. Vamos ter que fazer umas gambiarras aqui. Vamos ver o que pode ser feito. Bom, eles vão conseguir acessar essas portas aqui. Eles vão conseguir subir nelas. Não tem problema. Elas podem até ficar abertas. Aí, ó. Já estão construindo já. Meus meninos não é fraco, não, pô. Rapidão. Vou ter minha linha aqui de alta... De alta potência. E geladinha. Tá, vamos acelerar aqui. Só pra eu ver se fechou a cozinha. Eu vou colocar aqui... A cozinha na 9. E vou mudar... Essa aqui pra 8. Depois eles... Depois eles vêm aqui. Deixa eles terminar a cozinha lá pra mim primeiro. Um pouco mais de pressa. A lâmpada vai ficar acesa o tempo inteiro. Sem problema. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu preciso de um carregador aqui e um aqui. Um pra cima e um pra baixo. Qual que é a ideia? O que tá pra cima... Os dois pegam. E o que tá pra baixo, só o daqui pega. Apesar que... Não, pode ser assim. Tá bom. E aqui é a mesma coisa. Esse pra cima e esse pra baixo. Só que ali embaixo nós vamos ter um probleminha. Esses carregadores aqui, eles têm que se conversar. Vamos pensar. Vamos pensar. Já pôr o papel de parede? Depois eu acabo esquecendo. Vamos fazer... Cozinha pretona ficar bonita. Eu até usaria o painel de LED se eu tivesse. Mas eu ainda não pesquisei. O painel de LED precisa de... Ciência. Peraí... Não era pra fazer isso. Background. Buildings. Cancela. Aí. Tem que fechar tudo. Eles vão alcançar ali em cima? Eu não sei. Acho que não. Eu ainda não decidi o tamanho. Desse lado aqui. Mas eu sei que até aqui vai. Até aqui. Até aqui. Beleza. Até aqui eu tenho certeza que vai. Então, baseado nessa distância aqui, ó. 99 daqui, ó. Então, seria aqui, né? 90 blocos. Então, é isso mesmo. Pode fechar aqui mesmo. Não tem problema, não. Bota um bloquinho aí. E aquele abraço. Vou tirar essas duas portas. Olha, quem sabe a gente pode até utilizar... Essas áreas que ficaram aqui na frente da cozinha. Não, quem sabe não, né? Vamos utilizar. E aqui é só fechar também. Agora aqui... Tem que esperar terminar de construir esse bloco aqui. Que eu acho que esse bloco vai me ajudar. Porque, ó. Este aqui vai pegar lá em cima. E esse aqui não, ó. E é tudo que a gente precisa, ó. Um que pega em cima. E um que pega aqui embaixo. Perfeito. Olha lá. Ele vai construir ali, ó. Não construiu. Filha da mãe. Então, aqui é um carregador de transporte. Aqui que só um acessa. E aqui... E o de baixo acessa. É isso? Aqui. E um aqui. Tá. Como é que vai ser esses trilhos aí, Marcelo? Não faço ideia. Vai ser esse... Vai ser esse aqui, ó. O ideal é que todos os trilhos... Deem uma entrada por um lugar só. Que seria aqui assim, ó. Assim. Certo? Tudo que for ingrediente vai cair nesse trilho aqui. Então, depois é só plugar de qualquer lugar que vier. Os ingredientes... Aí, comida pronta vai ficar nesses mais distantes. E aí, a gente depois faz os trilhos deles. E aqui... Vamos fechar já também. Cozinha com vista pra Aurora Boreal. Tem que respeitar, pô. Depois a gente põe em decorações se sobrar espaço. Pronto. Chique. Chique. Vamos acelerar a construção da cozinha. Quero foco na cozinha. O resto aqui constrói depois. Bom, a parte da cozinha é essa. Tá? Aqui nós vamos ter tudo que é necessário. Os autocoletores pegam tudo que precisa pegar do chão. E jogam ali. Pra mim, tá ótimo. Só deixar os meninos construir agora. Eles meio que não estão tendo acesso a algumas partes. Mas aí eu vou desmontar aqui e aqui, ó. E aí eu desmonto aqui e aqui. Aí eles vão conseguir acessar. Bom, galera. É isso. Cozinha feita. Finalizar o episódio por aqui. Precisamos de mais cozinheiros, é claro, né? Vocês perceberam? Mas com 30 duplicantes... Um duplicante da conta de 30. Vamos se ver no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí